Amanhã, quarta-feira 27 de março, a última quarta-feira do mês de março, o milagre que você tanto pediu nesse mês de março, vai chegar, tem um texto bíblico que diz que o melhor vem para o fim, meu Deus, a última quarta-feira do teu mês de março te reserva uma surpresa de Deus, pode dormir tranquila, hoje é terça-feira, 26 de março de 2024, e o Senhor manda eu te dizer, pode dormir tranquila, porque amanhã, aleluia, a última quarta-feira do teu mês de março, vai ser marcada por um grande milagre de Deus, olha bem no meu olho, sair desse vídeo não é uma boa decisão nesse momento, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você, vou determinar e declarar o teu milagre, clica aqui no coração para fortalecer o profeta, aqui uma estrelinha para manter minha página de pé, escuta com atenção, o Senhor manda eu te dizer, que nesse mês de março, você teve desafios, você passou por situações, você passou por momentos, por dificuldades que pareciam ser impossíveis de serem superadas, mas você é uma mulher de muita fé, você é uma mulher de muita garra, você é uma mulher de muita perseverança, manda te dizer o Senhor, e aquilo que você tanto precisa, aquilo que para você é impossível, foge da tua realidade, das tuas mãos, o Senhor está dizendo, eu vou cumprir, eu vou realizar, porque eu sou Deus e faço, oh glória, oh glória, operando eu, ninguém, ninguém me impedirá, remando o que é levar a sua, o Senhor manda eu te dizer, que agora ele está indo na tua frente, ele está abrindo o caminho, ele está quebrando as correntes, ele está tirando os espinhos, ele ordena os anjos para contigo lutar, a bênção já é tua, descansa o teu coração, pode acreditar, o milagre é teu, o Senhor ele está desbloqueando, desobstruindo, tudo aquilo que parecia ser tropeço, tudo aquilo que parecia ser impróprio, o inapropriado do Senhor está mostrando que ele é contigo a partir de amanhã, se prepara para viver uma quarta-feira extraordinária, manda-te dizer o Senhor, amém pai, estou determinando um milagre na vida dessa ovelha, que ela seja farta, milagre, prosperidade, bênção e abundância, em nome de Jesus.